Música Que tal em 2017 você melhorar o seu condicionamento físico? Em 2017 vamos ter mais resistência? Música Que em 2017 você tenha mais flexibilidade? Música Que em 2017 você tenha mais qualidade de vida? Música Porque eu amo! Música Em 2017 vem a ter mais resistência Música Em 2017 vem para a premiária! Música Música